Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um dos maiores questionamentos que se faz hoje sobre essa crise no Irã, envolvendo os Estados Unidos e a morte do número 2 do governo iraniano, é de que maneira isso pode afetar o Brasil. E a resposta é pode afetar o Brasil sim. Agora, de várias formas, essa situação pode complicar bastante aqui para a região do Cone Sul, na América Latina, de sobremaneira, porque fazemos parte do chamado bloco ocidental. E também porque estamos alinhados aos Estados Unidos em termos de cooperação internacional. Até mesmo para questões de combate, para questões de guerra. Pois é, mas o Irã é realmente um país bastante complexo. Não vamos fazer nenhuma análise sobre as questões religiosas, as questões governamentais, de que maneira a religião impacta no governo iraniano. O que nós temos que analisar é sobremaneira a questão econômica. Por que a morte desse Quazem Soleimani, que é um cidadão conhecido no mundo inteiro como carniceiro, perseguidor de oposicionistas. O Irã é um país onde a oposição não é admitida, eles são radicais. Esse cara, o Quazem Soleimani, ele também é conhecido por ter ajudado os chiítas iraquianos em ofensivas contra os Estados Unidos durante a guerra do Iraque a partir de 2003. Inclusive numa reação muito violenta, muito agressiva, em que vários americanos foram mortos de maneira covarde, não diretamente no confronto armado, mas através de sequestros, através de pessoas civis, elementos civis foram sequestrados e mortos, tudo sob a coordenação de Quazem Soleimani. Mas o Brasil poderá ser afetado por uma razão muito simples. Por conta de uma possível alta nos preços do petróleo cru. É porque o Irã, ele geograficamente está situado lá no Irã, o Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz, ele concentra praticamente todo o transporte marítimo que vem daquela região do Oriente Médio, ou seja, os maiores produtores de petróleo do mundo para escoar os seus produtos têm que passar por ali. Uma guerra envolvendo o Irã fatalmente atingiria o Estreito de Hormuz e reduziria a quantidade de petróleo em direção ao Ocidente. Isso faria, infelizmente, com que o preço do barril de petróleo atingisse somas estratosféricas e realmente impactasse no preço do combustível, dos combustíveis em geral, aqui no Brasil. Já que nós temos muita dificuldade em função dos combustíveis, certamente o teríamos também em razão desta situação imposta por um possível conflito armado entre Estados Unidos e Irã e que se confirma cada vez mais. Preciso que estejamos permanentemente alertas e influenciando, inclusive, nas redes sociais para que as organizações que defendem a paz no mundo possam intervir muito rapidamente e tentar amenizar todo esse estrago que foi feito ao longo do tempo, e não apenas pela atitude do presidente americano, mas principalmente por conta de todo o histórico das relações entre Estados Unidos e Irã, incluindo até mesmo, em 1979, o sequestro da embaixada americana. Mas é uma situação bastante complexa que envolve as relações entre os dois países e que vem desde 1979, quando houve o sequestro da embaixada americana em Teherã. Isso muito bem retratado no filme Argo, estrelado e dirigido por Ben Affleck. Mas um outro impacto que poderíamos sofrer com essa crise, com esse possível confronto armado entre Estados Unidos e Irã, seria exatamente o engajamento do Brasil numa guerra mundial, numa guerra de escalada mundial. E o presidente Bolsonaro já disse que uma terceira guerra seria o fim do mundo, a participação do Brasil. Portanto, terminaria contribuindo para fortalecer as forças americanas. Isso indica que o presidente não estaria nem um pouco motivado a participar de nenhuma guerra ou a convocar as forças armadas brasileiras com seus reservistas e todas as pessoas aptas ao enfrentamento para participar de uma guerra no Oriente Médio, porque nós sabemos que realmente ali existe todo um conjunto de leis em função da religiosidade e que isso os torna extremamente radicais, em total contraponto ao que vivenciamos aqui no nosso país, que é um país livre, é um país aberto. Aliás, nunca se viu tanta liberdade como agora, liberdade inclusive para criticar o governo. Nunca se teve notícia em nenhum momento da história do nosso país de tamanha liberdade democrática. Então, realmente participar de um confronto armado seria trair mais uma vez os nossos princípios democráticos, uma vez que nós já estivemos em outra guerra, a Segunda Guerra Mundial. E entre baixas e desencantos, o Brasil foi vitorioso e contribuiu de maneira determinante para a vitória dos aliados contra o nazismo. Mas será que a luta contra o Irã teria as mesmas motivações lutar contra uma ditadura que pretendia dominar o mundo? A resposta para isso é não. O Irã tem todos os seus problemas, as suas questões, mas internas, de autodeterminação. Cada país tem suas leis, cada país tem o seu conjunto de instituições, o seu regramento social, o seu ordenamento político. Então, eles têm os problemas deles, mas entre eles próprios. Nunca se teve notícias de que, pelo menos a história recente não registra, de que o Irã tenha tentado expandir suas fronteiras através da conquista de outros países, ou de tentar montar um esquema como Adolf Hitler tentou nos anos 40, o terceiro Reich. Então, é isso aí. Podemos ser impactados, sim, de duas maneiras. Primeiro, pela questão da alta do preço dos combustíveis. E segundo, por conta de uma possível participação do Brasil no conflito armado pelo seu alinhamento político-econômico com os Estados Unidos. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.